Galera do YouTube, olhem só, modem alfaiataria pra vocês hoje, tá? Aqui da loja Mina Moça, então já confiram aí o vídeo completo Lembrem de deixar o like, comentem se vocês gostaram Meus amores, hoje eu estou aqui na loja Mina Moça E olhem só esses looks maravilhosos, pecinhas a partir de 35 Já garanti aqui o meu blazer, olha isso, coisa mais linda Veste muito, muito bem, tá? Vocês sempre me perguntam aí de onde são os blazers que eu uso Esse aqui é bem meu estilo, bem minha cara, né? E olha, tem variedade de cores aí pra vocês As peças são dos tamanhos P ao GG, tá? Blazer tá saindo R$50,00 no atacado E olha aí a enorme variedade de cores Que coisa mais linda, gente Então do P ao GG, precinho excelente aí pra vocês, tá bom? Tem também as calças em alfaiataria, olhem só esse modelinho Com cinco, maravilhosa, do P ao GG tá saindo R$60,00 no atacado Os shortinhos são a partir de R$35,00, tá? Os preços são variados, depende do modelinho Tem alfaiataria, tem linho também, olha a coisa mais maravilhosa, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, apertinho Do P ao GG também, barrinha dobrada Olha a qualidade, gente Qualidade de costura, de tecido E as cores lindas também, tá? Ó, esse aqui é o shortinho saia, esse aqui, ó Que perfeito, gente Esse tá a coisa mais maravilhosa Cintinho forrado Olha a qualidade Olha a variedade de cores Cores que estão super em alta Que vende o ano inteiro Coisa mais linda Tem também esse macaquinho lindo Tecido linho Tá saindo R$70,00 no atacado Tá disponível só no preto Do P ao G Tá bom? E o melhor, gente A loja envia pra todo o Brasil Dez pecinhas já saem no atacado Pode variar Tamanhos, modelos Não tem problema, tá? E aqui na banca, pessoalmente Quatro pecinhas Ela já libera pra vocês Vou mostrar o cartãozinho Já segue lá no Instagram Loja super de confiança, tá? Loja Mina Moça Olha só, fica aqui no Shopping Valtier Premium Banca R$389,390 Já faz aí seu pedido